E aí E aí E aí E aí E aí E aí ele fez esse picolé será que tá gostoso Pela mesmo que fez E você tem que Morango Morango fez como E aí E aí Cadê me dá um experimentar eu quero E aí Pegando aqui sim Força Mãezinha Cadê tem de que sabor Tem de que sabor Tem de laranja Tem de uva Sim E morango Morango é quanto Trinta Vinte mil reais Vinte mil reais Aí tu quer pagar a festa do teu irmão Condeira do seu cole Vai não ver se vai dar arroba não Que é melhor que tu faz Eu quero Eu quero Eu quero Demorando Não demorou também Eu que vou cuidar Amarela Que é de uva Ela que escolhe A verdade vai comprar Não de uva não De laranja Sabe por que ela quer me dar o de laranja? Por que ela disse que de lado Ficou mais ruim Não porque Porque essa família está bom Vai Eu tenho que experimentar Gente ela vai experimentar Como é que ele está com ele? Ele molhar Tem que molhar Bota o meu Tu fez Para de Que cheiro Bote Primeira ela Depois eu Gente Não primeiro você Vai Não primeiro você Vai Não primeiro você Tu quer de que seu Vai Vai Oi Agora minha vez Tu só Tu botou Tu botou o que? Eu tenho que Esquirei de laranja Tu vai precisar Só o que seu cair Não é? Eu tenho que Tu tá dizendo que tá bom Para o povo cair na sua confessa Mas talvez eu vou pegar o de moranga agora Eu quero de moranga agora Por que tu só quer dar isso? Tá bom Eu quero tá bom Tá bom É assim Pronto Tá bom Agora é meu Ela botou Também ela botou Ela botou Ela botou o que tu Ela botou o que tu Tô de águas A coleção de blogueira é isso Né menina? Bora Deu Arroba na festa Senão a menina vai tirar da coragem Vai O que? Já chegou Já deu arroba mulher A mulher tá dizendo que vai tirar Olha Deu Joyce Ela vai tirar a decoração Vai tirar a decoração Vai tirar a decoração Pode tirar Vai tirar a decoração Vai 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 A tua filha Me vendeu um picolé desse por 30 reais Mulher Não Meu amor Não tem dirá que não A gente trouxe um preço De novo Esqueci De novo Ela também tem presente É Faz um mito Não Mulher Esqueci Pra que fixe né Mulher Não tem Rico numa casa dessa Eu não acho Quero um presente Minha gente E olha só Eu tava aqui olhando os directs né Pra ver quem acertou Pra onde eu vim E vi o que meu amor Essa mensagem aqui dessas seguidoras Que ela tá usando aquela plataforma Que eu tô indicando sempre Que é de assistir vídeo né E você fatura Olha só Em 29 dias Quanto ela fez Um saquezinho de 3 mil reais Eu tô passada minha gente E vocês sabem também que eu tô usando né E olha só o saquezinho de hoje gente E você aí também pode começar a sacar E eu fiz o que meu amor Falei com o amor aqui E consegui pra vocês Assistir o vídeo Totalmente grátis Então clica aqui Assiste o vídeo E vê como é simples e fácil Faturar também menina Tá pra gente ter porquê hein Vai clica Na verdade eu pensei que eu tinha vindo pra cá né Pra curtir a praia Curtir a piscina não Vou ter que ir ali Comprar figurinha pra Andriele Nesse só aqui de 40 graus Meu amor que aqui tá um só Pra cada cabeça né Pra cada pessoa não Meu amor é pra cada cabeça mesmo Olha ela tá vendo Uma mulher pra me dar a roupa Olha Olha ela tá vendo Ela tá vendo É sujeita É sujeita Onde que é sujeita Olha ela tá piano Olha ela Olha ela Olha ela tá piano dizendo que vai citar de pouquinho Olha ela Sim moça Eu posso pegar do mesmo Peguei Vá Divulgar a festa aqui A festa de banqueira é isso Vá 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 Eu posso pedir a roupa também Olha esse negócio Gente eu tenho negócio pra vocês Sigam bem muito A festa em casa Olha a menina Vai ser babado viu Olha eu vim pra dar a roupa a festa Pra fortalecer né É É Todo vai Vai Andriele ganhou um presente meu Que ela nunca mais esquece Foi o que Andriele que tu ganhou Sim Tu não gosta de feijão com tomate Na hora tu não vê eu troco uma tomate Eita lini lini Wiggly A mulher deles não é meu tá É o que Como é que é moça Que abre aqui o coisa Eu vou abrir É Conte faz Vá apaga Fale não viu moça Fale não Vá apaga Então pague 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 Sai da minha cidade Pra comprar coca cola Zero Tu quer quantas 100 vizinho Vou mandar apagar o que Andriele Vou mandar apagar o que Se ele não apagar Apagar o que Não existe o seu instagram Apagar os vizinhos Isso Afinal Ele vai acabar as colabas né Eu brincando Eu vou pagar Vixe Que amo Já botei a comida aqui do meu marido Eu não sei porque ele traz Está aqui no prédio Melhor de tatu que não era pra trazer Melhor de ficar trazendo Bora Quem é que vai me servir Bora Joyce Ó Tu já vai Eita Tu vai fazer o que Olha mole Hoje é festa Joyce Joyce já vai fazer a festa Não meu amor Vai Bora botar aqui Moleque Pega um pratinho Vai pra levar pra casa Vai pra levar pra casa Vai pra levar pra casa Não moleque Pega uma bacinha pra mim Pega uma bacinha pra mim Ela é minha fama Você quer uma bacinha é Pra levar pra casa Pra amanhã moleque Já deixa pra amanhã né Você quer uma bacinha É Com uma bacinha moleque Pi 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 Agora eu vou comer uma moleque Na minha bacinhazinha Vem moleque Eu trouxe tu pra pegar as coisas da festa Vixe Pra fazer o papel de mãe Vixe Pra fazer o papel da minha mãe Na minha mãe Vem né Eu trouxe ai Não moleque É Com uma bacinha Eu vou comer uma bacinha E aí tchau A bisfina é velho E aí tchau A viz na velha